Vou beijar todas as flores Com licença, jardineiro Porque sou o beija-flor De joelhos no cruzeiro Essas flores são de Deus Flores da Virgem Maria Estão aqui na terra Sob o sol de um novo dia Pra crescer, visejar Florescer, perfumar Colorir, alegrar O coração Beijo a flor de cor vermelha Flor azul, flor amarela Em seus lábios rosa branca Agradeço a primavera Lindas flores que eu beijo Lindas flores da alegria Viva a cor da primavera Viva as flores de Maria Vem crescer, visejar Florescer, perfumar Colorir, alegrar O coração Vou beijar todas as flores Com licença, jardineiro Porque sou o beija-flor De joelhos no cruzeiro Essas flores são de Deus Flores da Virgem Maria Estão aqui na terra Sob o sol de um novo dia Pra crescer, visejar Florescer, perfumar Colorir, alegrar O coração Beijo a flor de cor vermelha Flor azul, flor amarela Em seus lábios rosa branca Agradeço a primavera Lindas flores que eu beijo Lindas flores da alegria Viva a cor da primavera Viva as flores de Maria Vem crescer, visejar Florescer, perfumar Colorir, alegrar O coração